Comunismo é uma palavra quase proibida. Só de ler isso aqui, certamente, muita gente decidiu ignorar o episódio ou quis atacar sem mesmo ouvir o que vai ser dito. E isso acontece por algo simples, chamado de desinformação. Isso não quer dizer que você vá concordar com o comunismo, mas a maioria das pessoas não sabe o que é exatamente comunismo. Compartilham ideias falsas, repetem coisas como comunista de iPhone, todo mundo vai ter tudo igual, você vai perder sua casa e algo do tipo. Tem gente que acredita até que Lula e o PT são comunistas, mesmo já tendo passado pelo governo por oito anos. Aliás, tem gente que acredita que a Globo e outras empresas são comunistas. Tudo totalmente errado e sem sentido. E esse episódio não é para defender o comunismo. Quem fala aqui não é um comunista, embora também não tenha nada contra. Só que isso também não é sobre o que eu penso, não é um episódio de opinião. O objetivo é puro e simplesmente explicar o que se trata para você não cair em falsas ideias que circulam especialmente nas redes. E o primeiro passo é explicar que nem toda a esquerda é comunista. Existem diferentes correntes, uma esquerda mais liberal, uma social-democracia, vários níveis até chegar ao comunismo, que rompe totalmente com o capitalismo. E aí, já dá para você saber que Lula definitivamente não é comunista. E você vai entender melhor durante a explicação. O segundo ponto é que comunismo não é voto de pobreza. Ou seja, isso não significa que você não vai ter sua casa, seu carro, seu iPhone. O comunismo não é sobre isso. Um terceiro ponto importante de uma confusão que é feita é que o comunismo não se trata de um fortalecimento do Estado. Até porque o processo de conclusão da formação do comunismo acontece com a abolição também do Estado. Portanto, o comunismo é uma ideologia política e socioeconômica que tem como objetivo a abolição da propriedade privada, das classes sociais e do Estado. Mas o que seria esse fim da propriedade privada? É tomar sua casa, sua fazenda, seu carro, seu iPhone? Não. Propriedade privada não se trata disso. E sim dos meios de produção. Estamos falando das grandes indústrias, dos grandes negócios. Isso resultaria no fim das classes sociais. Só que isso também não significa que todo mundo vai ter o mesmo salário. O comunismo não indica, por exemplo, que o problema está em um atendente de mercado ganhar mais ou menos que um atendente de outro mercado em outro bairro. E sim no fato do atendente receber um salário baixo, enquanto o dono do mercado, das redes de mercado, ganha milhões ou até bilhões graças à exploração dos trabalhadores. Ou seja, a crítica é que na sociedade capitalista, a burguesia, ou seja, os donos dos meios de produção, ficam com boa parte da riqueza gerada, enquanto o proletariado, ou seja, o trabalhador que só tem a sua mão de obra para vender, fica com muito pouco, em alguns casos, até em condições precárias de sobrevivência, especialmente em momentos de crise do capitalismo. Com a abolição da propriedade privada, ocorreria então a socialização dos meios de produção. Novamente, não significa que você vai dividir o seu carro, nem a sua casa, nem a sua fazenda, nem nada de consumo, e sim o coletivo de trabalhadores que vai assumir o controle desses meios de produção. Desta forma, o lucro que antes iria para a mão de uma única pessoa, que era dona, passa a ser distribuído entre todos os trabalhadores, o que também não significa que vai ser distribuído de forma igualitária. Desta forma, as empresas continuariam funcionando, produzindo, e com foco exatamente nas necessidades da população, e não no lucro. Ou seja, um iPhone continuaria sendo produzido, e você ainda teria o seu. Talvez apenas o que mudaria é que não seria lançado todos os anos um novo modelo para estimular você a adquirir e trocar por um novo, e sim lançar quando de fato tiverem mudanças significativas. E o mais importante dizer é que o comunismo, como foi idealizado, nunca aconteceu na prática. Locais como China, União Soviética, Coreia do Norte, Cuba, por exemplo, tinham ou têm a presença do Estado ou de propriedade privada. Logo, não concluíram a transição do socialismo para o comunismo. Agora, se isso funcionaria, se é possível de acontecer, ou é uma utopia, aí é outra história. Este foi um resumo básico sobre o que seria o comunismo, para você começar a entender como ele funcionaria na prática. Tem vários youtubers e streamers que explicam detalhadamente sobre essa ideologia política em diversos aspectos da nossa vida, e vou deixar aqui na descrição um pouco sobre eles. O ponto principal é que mais importante que concordar ou discordar sobre algo, é fundamental que você procure saber se aquilo funciona exatamente da forma que você ouviu falar. Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam e assistam os próximos vídeos do Outro Lado da História. Valeu!